Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Lembra daquele garoto que ficava tanto tempo a te esperar Mas você não dava atenção, só brincou com o coração Só quis me machucar É que meu mundo girou, a minha vida transformou Aprendi a viver, que ninguém morre de amor Se for para ser feliz, que seja sem você Você quem vai chorar, você vai me ligar, vai me chamar de amor Aí vai perceber que meu mundo girou Vai ter minha resposta de que tudo acabou Aí você vai chorar, aí vou relembrar de tudo que me fez Sentir o gosto amargo do que eu passei Por favor sai da minha vida de uma vez, aperta o play Você quem vai chorar, você vai me ligar, vai me chamar de amor Aí vai perceber que meu mundo girou Vai ter minha resposta de que tudo acabou Lembra daquele garoto que ficava tanto tempo a te esperar Mas você não dava atenção, só brincou com o coração Só brincou com o coração, só quis me machucar É que meu mundo girou, a minha vida transformou Aprendi a viver, que ninguém morre de amor Se for para ser feliz, que seja sem você Você quem vai chorar, você vai me ligar, vai me chamar de amor Aí vai perceber que meu mundo girou Vai ter minha resposta de que tudo acabou Aí você vai chorar, aí vou relembrar de tudo que me fez Sentir o gosto amargo do que eu passei Por favor sai da minha vida de uma vez, aperta o play Você quem vai chorar, você vai me ligar, vai me chamar de amor Aí vai perceber que meu mundo girou Vai ter minha resposta de que tudo acabou DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Você quem vai chorar Mas você não dava atenção, só brincou com o coração Só quis me machucar É que meu mundo girou